evento. E gostaria de passar a palavra para Maria Suelta Lima, que é assistente social da GVDAM de PS, de Véio PSVS. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É sempre motivo de muita alegria estar com todos vocês. Hoje a gente está com a presença especial do músico Ney Casimiro. O tema nosso hoje foi sugerido por vocês, desse grande grupo, que seria músico-terapia. O Ney, ele é músico, ele começou aos 12 anos de idade como percussionista. Em 2019, após o curso de acompanhante terapêutico, ele estendeu a musicalidade dele a 15 sessões particulares. Então, a gente tem o prazer de estar hoje com o Ney Casimiro, que vai compartilhar com a gente um pouco da experiência dele com músico-terapia. e ele está trazendo também coisas bem práticas e simples, que qualquer pessoa pode utilizar no seu dia a dia. Eu vi um conceito que me atraiu muito de músico-terapia, Ney, vou compartilhar com um grupo, que diz assim. Músico-terapia une as pessoas, trata o humor, a depressão, a ansiedade e o estresse. motiva cada vez mais os pacientes a encararem a vida com mais energia, motivação e determinação. Quando eu li esse conceito, eu falei, gente, é tudo que os nossos grupos de tabagismo precisam. De algo, de alguma técnica que possa, de alguma forma, estar também motivando, estimulando e aliviando essa ansiedade, que é muito comum, muito frequente quando as pessoas estão deixando de fumar. Então, Ney, antecipadamente, minha gratidão pela sua participação e agora passo a palavra para você fazer a sua apresentação. Em qualquer tempo que você queira, pode me chamar por aqui, tá bom? E outra coisa, é imperativo, viu, gente? Então, vocês vão poder abrir o microfone, falar. Então, a gente está nesse sistema que vocês podem participar ativamente. Sejam bem-vindos, tenham todos um ótimo evento. Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Ney Casimiro e hoje eu vou mostrar para vocês várias formas diferentes de você estar inserindo a música na sua linha de trabalho. Tá ok? Antes disso, eu gostaria de contar um pouquinho, assim, por exemplo, eu cresci com a música, né? A música fez parte de mim todo tempo. Acho que quando eu me entendi por gente, já tinha uma música que eu cantava, já tinha uma música que eu gostava. Eu sou terceira geração de música na família, então eu já gostava das músicas dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, e veio a música da minha geração e a música da geração da minha filha. Então, sempre eu vivi muito em torno da música. e mesmo com pouco estudo, eu fui percebendo o quanto a diferença que a música fazia na vida das pessoas. A música tem o poder, ela tem o poder de libertar a adrenalina, de te acalmar, de te acordar, de te botar para dormir. E aí eu quis me aprofundar a cada tempo mais um pouco em como isso funcionava exatamente. Então, existem várias vertentes. A gente pode trabalhar sendo músico ou não. Então, com o passar do tempo, me foi oferecido para fazer um trabalho de cantar para uma senhora que tinha Alzheimer, que é uma doença degenerativa. e, com esse acontecimento, eu fiquei querendo insumo, querendo mais alguma coisa. Foi nesse momento que eu fiz um curso de AT, de acompanhante terapêutico, onde eu me especializei para acompanhar pessoas com problemas psicológicos. E, a partir daí, o primeiro assunto que me pegou foi degeneração celular. Quando eu entendi que degeneração celular não tinha mais jeito, aí eu fui estudar a regeneração celular. Porque eu digo, se não tem como consertar, vamos ver como é que tem que ir o que a gente faz para acender o resto. Então, a regeneração celular, assim, falando muito por alto, ela trabalha de uma forma que a gente tem neurônios que a gente nunca usou na vida. E, na velhice, aqueles que a gente perdeu, a gente não tem como recuperar, mas a gente tem como ativar esses neurônios que ainda se encontram inativos. Então, eu procurei muito para isso. No início, a minha música era muito para acordar, para animar. Eu cantava músicas animadas mesmo, música da infância da minha paciente, que era para ela acordar para a vida, para ela lembrar, para ela querer dançar, para ela se movimentar. Eu já estou há mais de dois anos hoje trabalhando nessa terapia. E, como realmente é degenera ativa, hoje ela quase já não se movimenta e já não fala direito. mas ela continua refletindo, ouvindo a música, vendo essas coisas. E, com esse curso de AT, eu tive a oportunidade também de trabalhar numa trinca para pessoas com problemas psicológicos, onde eu fiz muitas terapias em grupo, em individuais, que foi o que me acendeu essa técnica que eu gostaria de passar para vocês hoje. Então, a música, ela é uma coisa que, na minha vida, a música é tudo. Eu gostaria de cantar para vocês agora uma música onde eu acredito que eu fecho os olhos e vou longe, que é isso a coisa gostosa que a música faz na gente. Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Palavra, não palavras aqui, minha pessoa Se entregando Coração na boca, Do capeto a verbo Por sangrando São as lutas Dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abri Eu me agarro E essa força tanta Tudo que você ouvir Esteja certo Estarei Vejo o rio Dos meus olhos O tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Consolado Transportando Toda raça e emoção E se eu chorar E o salmo olhar Ver o sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Eu soltar Na minha voz O favor De Deus É apenas O meu jeito De dizer O que é mais E se eu chorar E o salmo olhar Ver o sorriso Não se espante Cante O teu canto É minha força Pra cantar Quando eu Soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas O meu jeito De dizer O que é mais Então essa é Sangrando do Gonzaguinha Uma música que me leva Muito longe Onde eu consigo Entrar no meu instrumento E sumir no mundo E é justamente Essa proposta Que a gente Precisa passar Para as pessoas Então Como é que a gente Começa isso A gente começa isso Entendendo O que é Que a pessoa gosta Todo mundo Gosta de música De algum jeito Uns gostam De sertanejo Outros gostam De rock and roll Outros gostam De MPB E assim Sucessivamente Mas Então A técnica De musicoterapia Que eu gostaria De passar Para vocês Que é independente De você tocar Um instrumento É a técnica Que visa o seguinte Você vai fazer Uma pequena entrevista Você vai descobrir O que a pessoa gosta Você vai descobrir Também o que ela não gosta Isso é muito importante Porque Quando você não gosta A música também Tem esse poder De chateia Eu não gosto De ouvir música Que eu não gosto Então você vai entender O gosto musical Dessa pessoa Quando você entende O gosto musical Dessa pessoa Aí a gente Começa a estimular Certo Então Vamos começar Pela audição Eu gosto De uma música Eu gostaria De pedir Alguém de vocês Agora Que interagisse Comigo E me dissesse Uma música predileta Qual a sua música predileta Tá bom Aí assim Que tiver no jeito A Sueli Me avisa aqui Alguém aí me diz Uma música predileta Eu gostaria De trocar essa ideia Com alguém agora Nesse exato momento Assim online Só para a gente Para exemplificar Exatamente O que é uma sessão Onde você vai inserir A música Para você conseguir Chegar a um resultado Porque a música Ela é muito bacana Mas em todos os estudos Que eu dei Andando na olhada Ela sempre tem que vir Acompanhada Ela música Ela abre o caminho Ela abre a porta Mas o psicólogo É muito importante Porque o que acontece Você senta numa consulta O psicólogo Começa a conversar Com o paciente E ele está sempre disperso Na maioria das vezes Raras exceções Mas é difícil Você arrancar da pessoa Aquilo que E a música Aflora A música Ela abre Quando você entra na música Que você sai na música Daquela hora ali Você tem um contato Mais direto Com aquela pessoa Você está numa parte Mais íntima dela Ela está envolvida Você está na confiança dela Entendeu? Ela se abriu para você Então é nessa hora Que você vai inserir Sim Oi Sueli Pode falar A doutora Nel Silene Vai falar Qual é a música Predileta dela Bacana Bom dia Eu sou uma pessoa Que eu gosto muito De samba E aquela música Do Gonzaguinha Tem uma letra Muito bonita Aquela que diz E a vida E a vida O que é Diga lá Meu irmão Eu não sei o nome Da música Aí eu gostaria De lhe fazer uma pergunta O nome dessa música É O que é o que é Essa música Quando você ouve ela Você lembra De alguma coisa? Desperta em mim Uma vontade de sambar E eu o faço Geralmente Que maravilha Então É justamente Um dos exemplos Que eu dei Essa desperta Vem cá Tem uma música Que você lembra Da sua mãe? Tem Que música é essa? Eu também Não sei O nome dela Mas era uma música Que quando ela era jovem Ela gostava Mais jovem Ela gostava De cantar Na minha infância Que falava Mãe É o amor Mais puro E mais profundo Eu não sei nem o nome Desse autor É uma música Tão antiga Mas me dá Mas me dá até vontade De chorar Quando eu escuto Essa música Então Bacana É justamente isso Que eu gostaria De exemplificar A gente consegue No extremo Uma música Que dá vontade De chorar E uma música Que dá vontade De sambar Bom Que interessante Verdade Entendeu? É justamente aí Que entra Então Como eu trabalhei Muito tempo Com pessoas Com problemas Psicológicos Com traumas Com esquizofrenia Bipolaridade Eu aprendi Um jargão Que diz assim A doença É da família Então Se a gente Se você tivesse Um problema Com relação A sua mãe No momento Que eu achasse Essa música Descobrisse Porque aí No caso Da nossa sessão Pode ser Que agora não Mas Numa próxima sessão Eu ia encontrar Essa música Para você Iria botar Essa música Para tocar Para você ouvir Você iria chorar E aí o motivo Pelo qual você Choraria Nesse momento Nós conversaríamos A respeito Do assunto E você teria A liberdade De desabafar Porque naquele momento O assunto está florando Dentro de você Você consegue fazer Sem dificuldade Você não se impõe As barreiras Que geralmente As pessoas Com problemas Psicológicos Se impõem Para se comunicar E resolverem Os problemas Porque o problema É do cotidiano É da vida Todo mundo Tem problema Diariamente A única diferença Está que Vamos dizer assim A grande maioria Resolve seus problemas E a gente trabalha Justamente com essas pessoas Que ficam com problemas A serem resolvidos E a primeira coisa Que diz assim Da discussão Nasce a luz Quando você consegue Falar do problema É o primeiro passo Para você se livrar Do problema Então a música Ela tem esse poder Então é nisso Que eu gostaria De basear isso Para vocês É um questionário Muito simples É uma coisa assim Uma música Que te deixa alegre Uma música Que te deixa triste Uma música Que lembra da sua mãe Uma música Que lembra do seu pai Por exemplo Eu vou tocar Uma música aqui agora E eu gostaria Que vocês me dissessem O que essa música Retrata para vocês Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua 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 Como pode um peixe vivo Viver por Água fria Alguém não conhece Essa música? A mim desperta Saudade Bete, fala pra mim Ah, pra mim Ele me lembra Minha avó E minha bisavó Deli O que essa música Te lembra? Liga o microfone Deli O microfone Está ligado Me lembra Me lembra a minha infância Desculpa, gente Eu estava com o som fechado Então me lembrou A minha infância Os ensaios Na minha escola De festa junina Com essa música Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Muito legal Muito linda Então eu gostaria De colocar Doutora Samanta Nossa aniversariante Oi Gente Aí vocês acabam comigo Isso aí Vamos fazer assim Vou cantar pra você Agora um parabéns enorme Que eu trago Na minha base Do meu avô Que dura Três dias Hoje é o dia do seu aniversário Parabéns, parabéns Faço votos que vás ao centenar Dos amigos sinceros que tenho Venidos nesse dia De tão grande alegria Desejamos que as bênçãos de Deus Caiam todas sobre os dias cedo E quem dá igual a essa Haja sempre a mesma festa Cada um renovando Os votos que hoje trazem Aventuras e de paz Agora a parte que todo mundo sabe Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida também E salve a nossa amizade Gratidão, gente Não é à toa que eu amo esse grupo Que eu amo o que eu faço Que eu amo o cabagismo Obrigada a todos Maravilha Então, seguindo Eu exemplifiquei agora pra vocês A música pra fazer uma surpresa Uma música pra contar uma história O quadro que eu acho mais interessante Que foi um quadro que eu digo assim Eu vou inventar um quadro É música com história Nesse quadro Você consegue entender Entrar no íntimo Né? O que que acontece? A música com história Ela é muito relativa Porque Eu vou te pedir uma música com história Se hoje você tá pra cima Você vai ouvir Você vai lembrar de uma música pra cima E vai contar uma história pra cima Se você tá pra baixo Você vai lembrar de uma música pra baixo E vai contar uma história pra baixo Mas é como eu disse Quando você tem uma dificuldade Contar a história É o primeiro passo Pra gente resolver um problema Então, o que acontece? Os estudos demonstram Que no antitabagismo A musicoterapia Ela ajuda muito Muito Só direcionalmente Numa parte Que é aquela parte Que é conhecida como A fissura A vontade Né? Ela te acalma Ela Você consegue esquecer Um pouquinho Quando você entra na música Esse tempo Que você tá viajando Na música Você não tá Passando pela Por todo Aquele raciocínio Negativo Estressante Que a gente tem A pessoa Quando ela tá Em desintoxicação Ela é automaticamente Estressada Ela fica estressando Ela pensa demais Ela pensa muito Nos problemas Ela vê o mundo Aquela coisa Ela não tem aquela Válvula de escape Que é onde ela para Relaxa e esquece do mundo E a gente tenta entrar Com a música Justamente pra isso Então Nesse primeiro momento O que a gente precisa ganhar? Tempo Tempo Então O que que acontece? Se você fumava Uma carteira de cigarro Por dia Você fumava Um cigarro A cada uma hora A cada 45 minutos A cada 35 minutos E você passa Uma hora Numa sessão De musicoterapia Sem Fumar E sem lembrar Disso Porque existem casos De pessoas Que sentem o cheiro Do cigarro Da pessoa No filme Na televisão É realmente Uma coisa Muito difícil De se livrar Então O que que acontece? Esse tempo Que a gente ganha Ele é muito bacana Aí Dentro da Se eu fosse contar Um pouquinho Da minha história Eu Como eu disse Eu vim da terceira geração De música Então tinha Os repertórios variados De todos De três gerações Já quando eu comecei A cantar Mas aí Tem aquela história Do estilo Do ritmo Da situação Então o que que a gente A gente quer Nesse momento Se a gente Quer refletir Se a gente Quer brincar Se a gente Quer exercitar Vamos dançar A gente pode A gente pode aplicar Música De várias formas Hoje Hoje aqui Por uma questão De direitos Autorais Não deu pra fazer Como eu gostaria De mostrar pra vocês Mas É só fazer Um playlist Em qualquer aplicativo Desse de música Que você tem Você vai fazer Um playlist E eu gostaria De convidá-los agora A fazer isso Vocês Com vocês Que é aquela Velha história Que diz assim Se o avião Tá caindo Você bota Primeiro A máscara Em você Depois Você ajuda Os outros E foi observado Durante Esse tempo Que eu estive Trabalhando O bem Que faz Pra pessoa Que aplica A técnica Porque Pra você Ensinar Você tem Que aprender E pra você Aprender Você tem Que entender Então É esse desafio Que eu gostaria De lançar É aquele Questionário Muito simples Onde A música Que lembra Sua infância A música Que lembra Do seu pai A música Que lembra Sua mãe Uma música Que te deixa Feliz E uma música Que te deixa Triste E por quê Eu tinha Aqui no início Dessa 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 Transmissão Uma música Se não me engano Não me lembro agora O número de hertz Mas existe Um estudo também Da música Que diz justamente isso São músicas Instrumentais Sem voz Sem nada Que te estimulam Aquela música Que seria a primeira Que eu deixei escolhida Pra que nós ouvíssemos É uma música Que ela diz assim Música para estudo Pra tirar Ansiedade E pra Acalmar E tirar Ansiedade Mas pra focar Com o estudo Pra ativar O cérebro E aquela música Realmente Ela ativa O meu cérebro Existem milhares Dessas Tem uma outra Com esse mesmo Com a finalidade Música Pra estudo Que é a piano Que pra mim Já não serviu Porque o piano Estava tão bem tocado Que eu parei De prestar atenção No que eu tava lendo Pra ouvir a música Já não resolveu O meu problema Então É aquele negócio Começa a criar O seu playlist Música de sono profundo Esse playlist Que eu fiz Ele tá No meu canal Lá Ney Casimiro Música sempre No Youtube Você vai encontrar Um playlist público Chamado Palestra Se não me engano Que foi as músicas Que eu separei Para mostrar aqui Agora nesse momento Então tá lá Público Se qualquer pessoa Pode acessar Você dá Eu tenho esses exemplos De músicas lá De sono profundo também Pra dormir Então tem Essa vertente Então Eu lhe pergunto Como é Que você Vai fazer isso Você vai aproveitar O seu conhecimento Nesse exato momento Você vai usar Você vai usar O seu conhecimento Musical O seu conhecimento De vida E o seu gosto Musical Você vai ver O que que você gosta O que que você não gosta O que que te faz bem Fazendo o que O que que não te faz bem É como eu disse Eu tenho lá Duas músicas Eu deixei as duas Justamente pra citar Esse exemplo Uma Eu acho até um estranho Esquisitinho Não vou mentir É Mas é bacana Pra estudar Pra raciocinar Assim Pra quando eu quis Idealizar a forma De fazer a palestra Eu botei aquilo Pra tocar Quando encontrei aquilo Botei aqui Eu deixei tocando Nas alturas Aqui na televisão E saí E eu vim Eu tava fazendo 500 coisas ao mesmo tempo Mas tava focado O raciocínio Vinha funcionando Na música Realmente me ajudou A não Perder os focos Que é o foco Das coisas Que eu tava fazendo Então Você vai usar Se você é psicólogo Você vai aplicar As músicas Que falam O que O que você precisa Dizer Você vai procurar Esse Sendo que Eu tô falando isso Nesse primeiro momento Vamos pensar essa coisa Em duas estágios Assim Pra ficar bem claro Nesse primeiro estágio Nós vamos focar em nós Eu gostaria que todos Que estão aqui presentes Fizessem isso Você vai fazer Um checklist Dizendo assim A música que eu mais gosto A música que eu não gosto O porquê A música que lembra do pai A música que lembra da mãe A da infância E aí você vai se questionando É infinito Vai até onde você quiser E achar que é confortável Eu gostaria que você pegasse Pelo menos Essas cinco primeiras Que eu falei E analisasse Você não precisa publicar Você não precisa dividir É só pra você entender A forma A qual a reflexão Vai entrar na sua cabeça Pra você entender O poder Que essa reflexão Exerce Aí quando você entender Esse poder Aí você vai Direcionar Esse questionário Exatamente Pro seu público-alvo E vai começar A executá-lo Porque você sabe O que vai acontecer Quando você perguntar Pra ele Aquela certa coisa Aquela certa pessoa Então Mas ainda tem gente Que diz Que não gosta de música E como é que a gente Vai inserir Como é que a gente Vai botar isso Então Vamos trabalhar O do contra Vamos discutir A letra da música Vamos melhorar A música Vamos fazer Uma paródia Vamos Deixa eu abrir Aqui Só uma linha Um instantinho Duas coisas Que eu deixei Aqui Bem É incrível Como a página Que a gente quer Sempre some Na hora errada Ah Bacana Então aqui Formas Entender É A audição Vamos interpretar Letra Vamos Vamos dançar Vamos cantar Ou vamos promover O piscinas Né Porque você não gosta De música Mas você é carpinteiro Você é mecânico Vamos fazer tamborim Vamos fazer tambor São coisas Que conheço Vários grupos aqui Que fazem Com lixo reciclável Perdão Com lixo reciclável É feito Muito instrumento musical Principalmente de percussão Que é uma coisa Que chega primeiro Ou se você É do contra Você gosta de discutir Vamos discutir A filosofia da música A história da música A música tem uma riqueza A música era tocada Nos navios Para editar O ritmo do remo Dos escravos Olha como é que a música Era para os escravos A gente vê na senzala Para os índios A música Desde os primórdios Está inserida Na cultura humana O primata Do primata Para cá Todo mundo Ouve música Todo mundo Tem uma forma De cantar De Então realmente Nós somos movidos A isso Uns mais Do que os outros Então esse é um conhecimento Que no fundo No fundo Todo mundo tem É um conhecimento Que todo mundo tem Todo mundo tem Um conhecimento musical Dentro de si Uma criança De quatro anos Já sabe O CD da galinha Pintadinha Todinha Qualquer criança De quatro anos Que você encontrar E sabe O CD da galinha Já não ouve mais aquilo Já passou Está ouvindo uma coisa Bem mais à frente Então A música Ela realmente Ela tem esse acesso Ao ser humano Então A gente precisa Só focar Na qual é a forma Mais tranquila De abordagem Que Eu estava vendo Um estudo também Que diz o seguinte Que a musicoterapia Precisa de muito Muito estudo Mas até Porque não tem Uma forma De padrão Não existe Uma indicação De forma De padrão De você trabalhar A musicoterapia Quando você vai estudando Junto às outras ciências Que você A partir da hora Que você passa A usar musicoterapia Como o SUS Já assumiu a musicoterapia Desde 2017 Se eu não me engano Como Como método Mas o que acontece Na hora de executar Como é que faz Eu não sei tocar Eu não sei cantar Você não precisa fazer Nada disso Não tem uma forma única Não tem uma tabela Não tem Digamos assim Um método Indicado para se trabalhar Por quê? Porque a música Entra em cada pessoa De uma forma E se você engessar Você pode engessar A fim de atingir Uma maioria Mas a única forma De atingir a todos É individualizando Hoje a gente vive Num mundo Muito mais individualizado Onde as pessoas Têm as suas crenças As suas fés E agem baseado naquilo E têm a liberdade De viver dessa forma Então a música Que ela gosta É uma A outra que vive De outra forma Gosta de outra forma Então É Um método Simples mesmo Se eu for resumir É o questionário O questionário Diz assim Entenda O gosto Do paciente Número um Entenda o gosto Do paciente Número dois Vamos lá Esse troço Some toda hora Número dois Descubra quais As tendências dele Se ele gosta Se ele é uma pessoa Que só vai ouvir Se ele é uma pessoa Que vai interpretar Que vai dançar Que vai cantar Que vai Confeccionar Um instrumento Que vai tocar Um instrumento Ou que vai estudar A música Quando você entender Qual é a tendência dele Exercite isso Exercite isso E aí é justamente Na hora que entra Aquele quadro Que diz Música Com história Você já tem Uma intimidade Do conhecimento Musical dessa pessoa Da música Que faz o que Anote Tudo isso Registre Tá bom Quando você vai fazer Uma sessão aqui agora Eu quando fazia Essa sessão lá Havia Uma lista de presença Então o que eu fazia Eu passava A lista de presença E já dizia Bota aí a música Que você quer ouvir hoje Eu tinha que guardar As listas de presença Então Com cinco sessões Eu já tinha uma planilha Que dizia assim Paciente X Na primeira semana Queria ouvir tal música Na segunda semana Tal música Na terceira semana Tal música Na quarta semana Tal música Aí você vai ver Que teve paciente X Que ouviu Todas as semanas Ele quis ouvir A mesma música Tem aquele paciente X Que só gosta de música Para baixo Tem aquele paciente X Que só gosta de música Para festa E aí Daí Você vai tirando Um perfil Então Uma música com história É uma coisa assim Você vai dizer assim Eu quero Que você me conte Uma música Com uma história Uma música Que te lembra uma história A história que você quiser Sempre da liberdade Sempre da liberdade A história que você quiser Eu quero a música E a história da música E aí A partir da história da música Geralmente Essa história da música É um trauma Ou é uma saudade Ou é uma alegria Também pode ser Mas geralmente É uma coisa Quando você está Em terapia Geralmente você está Botando para fora Uma coisa que está Te fazendo mal A maioria das vezes É isso que acontece Tem aquela parte também Que só Que tenta se Esconder da gente E só mostra Que está tudo bem Tudo maravilhoso Tudo para cima Mas até com aquilo ali Você vai perguntando Da história da música E vai entrando Porque a partir da hora Que ele termina De contar aquela história Quando você faz uma pergunta Ele responde É incrível Você então Entra na história E tira a informação Que você precisa A música com história Ela é muito bacana Para isso É uma coisa assim Que semanalmente É muito legal Depois de um mês Quando você juntar O registro De tudo isso Que aconteceu Você tem um desenho Você tem um perfil psicológico Muito mais Aberto para você Do paciente Que está trabalhando contigo E o último passo Seria diversificar Você tem sempre Que diversificar Porque quando se trata De terapia E paciente Existe sempre Uma negativa Uma predisposição A estar querendo Se afastar Achar aquilo chato E a música Ela te dá Uma infinidade de coisas Então você pode Estar diversificando Como eu falei Da audição Da interpretação Da dança Do canto Promove uma coisa A cada semana Ou se você está vendo Que a coisa está dando certo Você promove ela Se não está Não vai Quantas vezes Eu cheguei na clínica Pensando Hoje eu vou fazer Uma dinâmica X Assim Tal e tal E tal E tal E tal Onde vai acontecer Isso e isso E isso E nos primeiros Cinco minutos Quando eu entendi Que aquilo Não estava funcionando Eu parti Para uma outra dinâmica E geralmente A solução Desse problema É que você está Encafifado Dizendo assim Como é que eu vou resolver Gente Se não está acontecendo É dando ouvido Para quem está te ouvindo Geralmente Ah gente Não está legal O que você gostaria De fazer hoje Pense aí Musicalmente O que você queria Fazer hoje E é essa pergunta Que vai levar A sua sessão Porque fulana Vai dizer assim Eu gostaria De dançar E aí O paciente B Digamos Ah Eu queria Era cantar Uma música O outro vai dizer Não Queria fazer Um batuque Aqui Fazer uma festa Vamos Vamos fazer uma festa Como é que vai ser isso Dá liberdade É porque A música Ela tem esse poder De estimular Nas pessoas Vontades E quando você faz Uma sessão coletiva Cada um tem Uma vontade diferente Então roda É Já que você está No coletivo E você não pode fazer Só o individual Você ordena Se você tem Cinco pessoas Na sua sessão E você tem Uma hora Para fazer uma sessão Nesse meio tempo Aí você consegue Contar Três a quatro músicas Para cada pessoa Mas não senta aqui E bota a música Porque os outros Não têm essa paciência Então é por isso Que eu fazia a lista Então chegou na lista Botou a música Assinou a lista A lista está aqui Na minha frente Então aqui Sua música Aqui a música dele A música dele Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E aí a outra deles Entendeu? E aí o que acontece? O paciente Ele tem A alegria de ouvir a música Que ele gostaria de ouvir Ele tem O estímulo de continuar ali Porque daqui a pouco Vai tocar outra música Que ele quer ouvir E ele tem aquela coisa De ouvir a música Que o outro gostou Que quem gosta é o outro Porque a nossa música É uma diversidade Eu conheço muita música E me foi citada aqui Uma música Que eu realmente não conheço Que eu não sabia E isso acontece normalmente Não é caso para desespero É aquela coisa Você vai entender Que música é aquela Vai pesquisar Vai descobrir E vai trazer essa música Para aquela pessoa Na próxima oportunidade Que você tiver E você vai ver A diferença Que isso vai fazer Para aquela pessoa No início da sessão Quando ela chegar lá E ouvir aquela música Que é uma música Que na cabeça dela Só quem conhece é ela Só quem entende é ela E aquela música Toca ela como ninguém Então Então vamos lá Eu acho que eu concluí Eu também me repetindo Mas é porque Eu gostaria muito De deixar bem claro Que é simples O maior A maior alavanca De tudo isso É use o seu conhecimento Não despreze O seu conhecimento Junte isso Com a coisa Que você sabe Que você faz Todo dia Do seu cotidiano Se for da parte física Psicológica Mental Seja como for Use o seu conhecimento E insira a música No seu conhecimento Daí você transmite Daí você transmite E o grande pulo Da história É você prestar atenção No retorno O retorno Que aquele paciente dá Quando a música Entra nele Ele se abre para você Quando ele se abre para você Presta atenção No que é Que ele está dizendo Porque é dali Que você vai entrar Na intimidade dele E vai conseguir fazer Que ele comece a evoluir Então Eu gostava muito De dizer assim Dever de casa Passa dever de casa Me traz uma música Que você acha Que ninguém nunca ouviu Análise de uma letra Análise da interpretação De uma letra Essas coisas Que a gente Não precisa fazer Aqui A gente está fazendo Agora uma audição Você aplicou Uma audição bacana Está todo mundo indo embora A sua próxima sessão É só na semana que vem Na semana que vem Eu quero discutir A letra Da música X Por exemplo Uma letra Que eu conheço Uma polêmica Muito distante Assim que é conhecida Por poucos Mas quando eu lancei isso Por absurdo que pareça O sucesso foi total Existe uma música Chamada Chão de Giz Que todo mundo conhece E eu vi Menino Eu era Uma entrevista Do 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 Zé Ramalho Explicando Que a inspiração Do início da música Era Um Uma pessoa Sozinha no banheiro Se masturbando Que é um absurdo Um negócio desse Mas o paciente Foi para casa pensando nisso Todo mundo foi para casa Pensando nisso Eu desço Dessa solidão Espalho Coisas Sobre um chão de Giz São meros Devaneios Tolos A me torturar Fotografias Recortadas Num papel de folhas A miúde Então O velho menino Estão só No antigo banheiro Folhando as revistas Comendo as figuras Pode parecer assim Meio agressivo Eu ter citado isso Mas é porque Quando é uma coisa assim Mais forte Mais chocante Todo mundo assimila Que absurdo Aí você diz assim Que letra linda Eu quero dedicar Para minha esposa Aí eu dou risada Eu não aguento Né Mas é um entendimento Assim Então é Várias formas De você utilizar A música Para estimular A pessoa a pensar Né Esse estímulo Ele é a coisa Mais importante De tudo Né Essa empolgação Essa interação Então Se cada semana Você vai fazendo Uma coisa diferente Se cada vez Que você vê Que aquilo que você está fazendo Não está dando mais certo Aí você tem que estar aberto E é aquela coisa Você pode programar Projeta Mas presta muita atenção No que está acontecendo A música tem muito isso Eu sempre tive problema Minha vida inteira Com repertório pronto Exatamente por causa dessas coisas Eu fui fazer Um show No Feitiço das Artes Nomei esse show De velhos boêmios Preparei De Ari Barroso A Donirã Barbosa Um show assim Com foco Num público-alvo De 60 anos E eu cheguei lá O público-alvo Tinha metade Da média E esse pessoal Eles queriam Uma coisa diferente Eu tinha duas opções Eu manteria A minha proposta Para fazer O show Que eu anunciei Ou eu agradaria O meu público Eu preferi Agradar O público Então Daquele momento ali A partir dos primeiros 15, 20 minutos De show Eu desisti De tudo aquilo Que eu pensei Que seria O meu show E passei A executar uma música E prestar atenção No comportamento Do público A partir da hora Que aquela música Entrou Foi voltando Na hora Que eu não entendi Muito bem Eu fiz uma abertura Para a interação E aquela interação Me trouxe o retorno Que eu precisava Para saber Qual o repertório Que eu deveria levar Para que aquele pessoal Que foi ali Para me assistir Vou-se embora feliz Satisfeito Tranquilo Eu me lembro Que Durante a minha Formação musical Ainda Que eu digo Eu tenho uma Formação musical Boêmia Eu aprendi música Mesmo Foi indo para o bar Vendo os outros Tocar Não tinha internet Fazer o que Hoje em dia Você abre o tubo E resolve tudo isso Mas na minha época Não tinha Então Eu sempre gostei Dessa parte Da coisa De a música Me levar De fechar os olhos E ir embora E deixar a música Me levar Em um crônio Muito antigo Da cidade Olhou para mim E disse assim É Você canta bem Mas músico de verdade Canta com o olho aberto Você não fecha os olhos Não Você abre os olhos Para entender O que o público Está achando De você cantando E eu discordei Se ela não gostou Se ela não gostou Daquilo Se aquilo fez Ela pensar Se ela só está rezando Para aquilo acabar Então Resumindo É isso aí Gostaria de abrir agora O espaço para perguntas Para saber se alguém Gostaria de perguntar Alguma coisa E tirar alguma dúvida Porque o método Como eu disse para vocês É bem simples E bem rápido É uma coisa Bem assim É do conhecimento Você simplesmente Vai prestar atenção No conhecimento Que você tem E vai executar isso Da melhor forma possível Posso falar? Posso O Ney Eu achei assim Muito interessante O que você colocou Está dando para ouvir Com a marca? Sim Perfeitamente Porque recentemente Há um mês atrás Minha filha casou E nós tínhamos preparado Um playlist Do casamento todo Nós fomos Com um playlist Pronto para o músico E quando nós chegamos lá Depois de pesquisar Música Entrada do meu marido Com minha filha Entrada da mãe da noiva Que sou eu O pai do noivo A entrada dos padrinhos O músico falou Não, não tem nada disso Esquece Tudo isso aí Eu quero Música Que tenha a ver Com a história De cada um A música Que tenha História Da mãe do noivo Com o noivo Aí meu genro Escolheu A música E todo mundo Nossa Mas isso não é música Para casamento Ele falou Mas tem a ver Uma história Minha com minha mãe Meu marido E ficou com a história E ficou com a história Então foi muito assim Foi choro Mas choro de alegria Porque tinha tudo a ver Com as entradas Entendeu? Da mãe da noiva Com o noivo Que eu achei Gente, não tem nada a ver Essa música Mas a mãe do noivo Você emocionou muito Junto com o meu genro Que eu tinha escolhido Meu marido Com a minha filha também A todos que conheciam a história Porque meu marido Escolheu uma música Em inglês Que tinha a ver Ele com a minha filha Eu posso Eu acredito Que eu posso Tocar o céu Acredito Que eu posso Que você Que você pode voar Porque ele sempre Falava com a minha filha Filha Você pode tudo Você tem Deus Você pode tocar o céu Você pode voar Então foi muito emocionante Aí que eu fui entender Porque Como você falou A gente foi com o playlist pronto Depois de escolher Tudo Tudo E chegou lá o músico Derrubou aquilo tudo Nada disso Vamos fazer tudo de novo Eu quero história Música Com história Então é isso que você colocou mesmo Música com história Bacana Doutora Samanta Oi Você quer falar Conta uma música Com história Para a gente aí Gente Enquanto você falava Eu conseguia anotar Olha só Como eu tenho Uma memória musical Muito grande Se eu ouvir uma música Eu lembro Assim Se foi uma música Do meu segundo grau Vai me remeter direto Lá para o segundo grau Se foi da minha faculdade Me remete direto Assim Eu vivo com música Eu cozinho com música Eu tomo banho com música Então assim Enquanto você falava Eu fiz da infância Fiz do pai Da mãe Do marido Feliz Triste Eu ficaria aqui E faria Uma lista imensa Porque eu faço Muito relação da música Com minha vida Sabe Para homenagear meu marido Ontem a gente fez Aniversário de casamento Eu lembro dele Com aquela música De balista Da infância Gente Quem quiser Minhas câmeras Se é assim Sonho pra mim Quando eu não te vejo Eu penso em você Já conhecei Até quando eu me vejo Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu vivo É tão feliz com mim Meu melhor amigo É meu amor A gente cantar A gente dançar A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Nossa bela infância Teus olhos Meu coração Me guiam Dentro de escuridão Meus pés Me abrem Eu sigo E nunca Me sinto só Você é assim No sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me vejo Eu gosto de você Gosto De ficar com você Que lindo Gratidão Obrigada Maravilha gente Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho Ney Bom dia Oi Bom dia Assim Cara Muito legal Assim A tua fala Me trouxe Nunca tinha pensado Na música Nessa perspectiva E a música De fato Está dentro da gente O tempo inteiro Eu tenho também Essa coisa Na memória musical E eu lembro Assim Do cotidiano Uma situação Que ocorre Me remete A alguma letra De alguma música Então isso é muito legal E usar isso Como terapêutica É muito interessante E aí você falou De regeneração celular No início Assim Eu queria que você Pudesse indicar Alguns estudos Algumas coisas Que demonstrem melhor isso Gente Eu tenho aqui Um material Que são as coisas Dos estudos Que eu prometo Que assim que acabar Aqui agora Dez minutinhos Quando a gente acabar Aqui eu vou Colocar no grupo Do pessoal aqui No nosso grupo Que a gente fez Para hoje Eu vou colocar Esses documentos lá Que é Digamos assim É só uma visão De estudo Porque tem infinidade Sim Beleza Mas eu tenho Uns links Da onde você Eu tenho Uns resumos De algumas coisas Com os links Aí você vai se aprofundando Conforme isso Ótimo É só uma linha de estudo Não Eu tenho uma linha de estudo Eu vou disponibilizar aqui Aí vocês dão uma olhada Na internet Lá Sempre tem um pedacinho Dizendo de alguma coisa Eu vou procurar Esse de regeneração E vou mandar para você também Beleza Obrigado Não por nada Doutor Fernando Oi E o restante da turma Eu prometo Que assim que ele compartilhar Eu compartilho com vocês Agora Doutor Fernando Eu queria te pedir Para compartilhar Uma música sua Com a gente também Né? É Uma música minha não Porque eu não sou Mas assim Você falou A música da sua vida Não A música É uma história Não Assim Acho que Eu tenho várias Todo mundo tem Várias músicas predilentes Uma música que me remete muito Ao significado da música E tal Da letra em particular Chama Metáfora Do Gilberto Gil Não sei se você conhece Né? Metáfora do Gilberto Gil Tá Um pedacinho Vamos ver Rapaz Então galera Me desculpe Não Recite um pedacinho Da letra É assim Uma Uma meta Existe Para ser um alvo Mas quando o poeta Diz meta Pode estar querendo dizer O inatingível Uma lata Existe para Conter algo Mas quando o poeta Diz lata Pode estar querendo dizer O incontível E vai por aí Perfeito Eu tinha pensado Eu tinha pensado hoje Numa música dele Chamada Retiros Espirituais Você conhece? Conheço Muito bacana Eu tinha pensado Numa música dessa Como assim Uma coisa para interpretação Né? É uma mistura de coisas Assim que a gente Pensa, pensa, pensa Pensa Eu acho Eu vou dizer O que eu entendi E o que você entendeu Foram coisas Completamente diferentes Né? Acho bacana Por exemplo Você sabe a história Da música O Super-Homem? Não, não sei O Super-Homem do Gilberto Gil Um dia Vivi a ilusão De que ser homem Bastaria Essa música É de De Gil, né? É de Gil De Gil Estavam todos Na casa de Caetano E o Super-Homem O filme Super-Homem Saiu no cinema Foi lançado E se juntou Todo mundo Para ir ver o filme Mas Gil não foi Gil Acho que estava cansado Com sono Ficou em casa dormindo Quando o pessoal Chegou na euforia Do cinema Contando a história Do filme Isso porque Quem saiba O Super-Homem Vem nos restituir A glória Mudando como um Deus O curso da história Por causa da mulher Que ele faz A Terra girar Para trás Para salvar Lois Lens É aquela coisa assim Para você ver Onde é que vai A mentalidade Do poeta Eu tenho esse conhecimento Porque eu vi Um documentário Dele contando Essa história Mas se você não assistir O compositor Contando O que a música Quer dizer Cada um Entende do jeito E isso é uma coisa Maravilhosa Até essa discussão É muito Acrescenta muito A tudo A direcionar A direcionar Isso aí Sem contar Que junto Com isso A gente está Fazendo um resgate Da boa e velha Música popular Brasileira Porque a gente Precisa manter Nossas músicas Que ainda tem Um conteúdo psicológico Um conteúdo inteligente As músicas Que ainda trazem Um recado Uma lição de vida Uma autoestima Entendeu? Que a gente está Caindo muito Na coisa do comercial Do só Do balançar Do balançar E a nossa música Está perdendo a identidade E ela é educacional A nossa música Ela realmente é A nossa Antiga música Ela é uma coisa Se você quiser Estudar história Você vai achar A música Que vai contar a história Roberto Ribeiro Conta lá em Vila Rica Junto ao Largo da Bica Local da opressão A fiel maçonaria Com soberania Deu sua decisão E com flores E harmonia Nasceu a abolição Gente É música para tudo É só aquilo Que eu estou falando Qual é O seu trabalho Qual é O seu conhecimento E procura Que você vai achar Coisas direcionadas Para aquilo Lá na Bahia Se fazia paródia Para decorar a fórmula É, Ney Então, assim, a música A música transcende o tempo Né? Nos remete A coisas que De repente Naquele momento Você não estava Nem atento Para aquilo E te fala muito Eu gostei Eu gostei muito De ter participado Entrei atrasada Porque eu estou no trabalho E é uma correria só Mas foi muito válido Bom te ouvir Muito bom E quando a secretaria Colocar a nota técnica Que nós vamos poder Voltar aos grupos Porque aqui ainda A gente não pode Eu vou começar A usar Né? Dessa Essa nova ferramenta Que você nos apresentou Hoje, né? Então, só agradecer A você Muito obrigado Mesmo Valeu muito Né? Toca no emocional E as nossas pessoas Que nós cuidamos Nossos pacientes Amigos Eles têm Como fuga O cigarro Ah, eu vou ficar Vou me acalmar Fumando Eu estou com um problema Eu vou fumar Tudo é motivo para fumar Então, poder estar Substituindo, né? Ouvindo uma música Olha a música Como a calma Como é relaxante Por aí Você me deu muitas ideias Estou cheia de insights aqui Para trabalhar com meus grupos Muito obrigado Foi muito bom Dery, que bom você falar isso Dery é psicosa, né? Ela traz essa visão aí Que eu acho que é bem bacana E também Enquanto Enquanto você falava O tratamento de trabalho Tem quatro sessões Com conteúdos estruturados Mas nas sessões de manutenção A gente não tem aquele conteúdo estruturado E muitas equipes ficam Ah, essa é só uma noção Às vezes até sem saber o que colocar E esse recurso que você está trazendo Ele vai ser de extremo Importante Para as nossas sessões de manutenção Ficar dia Para fazer esse trabalho Não só nas quatro sessões unitais Mas principalmente na manutenção De não fumar Que é um acompanhamento Que a gente precisa fazer Até completar um ano Então, assim Muito, muito feliz Com a sua participação Eu vou ainda deixar um pouquinho Uma besta Se as pessoas quiserem falar Mas enquanto elas se preparam De repente Se querem ter alguma pergunta Ou não Eu queria te fazer uma pergunta Você chamou a atenção Para uma coisa Muito bacana Que é o significado Da letra da música E até o risco Que a gente corre De estar usando música Que tem um significado Completamente diferente Mas tem uma música Do Timaya Que eu acho linda Acho que eu gostava muito de você Que uma vez Me chegou aos ouvidos Que a história dessa música Era que ele vendeu uma filha E fez essa música para ela E eu ouvi essa música Numa coisa assim Com uma conotação muito romântica E quando eu ouvi essa história Eu falei Nossa, parece que a conotação Não é tão extra E eu não sei se isso é real Porque depois me falaram Que não era verdade Você sabe um pouquinho Da história dessa música? Até uma curiosidade minha Não Dessa daí Eu não sei da história não Acho que você estava falando aí Agora eu estava raciocinando aqui Cabe muito bem, né? Cabe Até porque é uma música Que fala de beijo De romance De coisa, né? É um amor puro Só fala de uma pessoa Pode ser para qualquer pessoa De qualquer sexo A pessoa se foi Isso, isso E assim Mas o interessante Que eu quero destacar É que depois que eu soube Da história Eu ouvi a música Já tem um outro sentido Para mim, né? Que como a história Quando você entende O significado Como isso Soa diferente Isso é muito interessante Mas Mais alguém Gostaria de ver Hoje vocês têm A oportunidade De abrir o microfone E falar Mais alguém Gostaria de falar Alguma coisa? Eu queria falar Um pouquinho Desculpa Desculpa Eu acho que Nesse contexto Que a Suelita falou A respeito da música Do Tim Maia Tem também Uma música Bem conhecida Do Frejá Que é Por você Que as pessoas Também associam A um relacionamento Um caso Amoroso Por você Eu dançaria Atando No teto Eu não faria Os trilhos Do metrô E a música É feita Para o filho Dele Então aí Você vê sentido Realmente O cara Faria tudo Você imagina Que ele está Falando de uma mulher E ele está Falando do filho Então assim Você realmente Faz como a Suelita Diz Você começa A ouvir a música De outra forma Dando outra Conotação Dando outra Importância Antes de passar Para a Margarete A aniversariante Do mês Está pedindo Para a gente Terminar com a música Próximo dia E ela Está Trazendo Para você Já se preparar Tá bom Desculpa Falhou Eu não entendi A música Ah é Por você Eu deixaria De beber Eu não sei O nome da música Tá bom É por você Você Ela está dizendo Que a música É por você Já Eu vou passar Para a Margarete Acho que ela quer Fazer alguma colocação Eu queria fazer Uma pergunta Obrigada Suelita O Enê Muito legal Sua fala Muito obrigada Eu queria te perguntar Se você tem experiência Com musicoterapia Para Alzheimer Sim Eu trabalho Há três anos Com uma paciente Que tem Problema com Alzheimer Eu estou no terceiro ano Que a gente está junto Foi ela que foi A minha grande escola Foi por causa dela Que eu fui estudar Né E Eu vejo realmente O que é O que é Que a musicoterapia faz Então o que acontece No início Eu consegui até Que ela dançasse Olha Que legal Né Ela conseguia Balbuciar Se manifestar A respeito Da música Positiva Ou negativamente É aquilo que eu falei Eu estimulava A comunicação Com essa paciente Eu tenho até um Deixa eu ver Só se eu acho Aqui Enquanto eu vou lhe explicando Acredito que esteja fácil Aqui Quer ver Foco principal No trabalho Em musicoterapia Aplicado Os cuidados paliativos Suporte existencial Como promoção De qualidade de vida Do paciente Pelo estímulo Estimular comunicação verbal E não verbal Para a expressão De sentimentos Pensamentos Emoções Recordações Bom momentos vividos Estimular equilíbrio Pela atuação De elementos Ritmos Organizadores Da música Estímulo A melhor Interação social Melhor humor Melhorar humor Melhorar a condição física Pela inclusão Da dança E movimentos expressivos Promover compartilhamento De vivências familiares E cuidados Com estimular Intensificar As relações Interpessoais Um trabalho De estimulação cognitiva Através da música Danças são realizadas Semanalmente Em sua residência Com duração De uma hora Por sessão Esse aqui é o resumo Essa aqui foi a meta Que me deram Para bater Ah, legal Eu acho que graças a Deus Eu consegui A gente conseguiu chegar Em tudo isso hoje Hoje a gente não tem mais A dança A gente ainda consegue Um sorriso Uma balbuciada A doença está Em um estado Bem avançado Eu acho que não está Conseguindo mais andar Mas durante a nossa sessão A gente ainda tem Um sorriso Uma manifestação Um olhar diferente Tem a companhia Da família Que está ali Contando uma história Lembrando uma história E aí lembra Dá um sorriso E lembra de uma outra história Que vem Música com história Muito legal Muito legal Muito obrigada E você faz esse trabalho Individualmente É claro Na residência da pessoa No caso É individualmente E você Você poderia Por favor Colocar o seu contato Aqui no chat Para a gente Posso colocar sim Ah, muito obrigada Muito obrigada Parabéns pelo seu trabalho Como a doutora Samanta Já pediu a música Eu ia pedir uma Mas ela já pediu Ela está no direito Então vamos Vai daí também Dá tempo Pode pedir Margareth Bora Obrigada Deixa eu só Colocar uma coisa Para vocês Já chegando no final Se tiver alguma questão De dúvida técnica A gente ainda pode Fazer Enquanto o Ney Toca a sua música Margareth E aí a gente finaliza Com a outra Pode ser, pessoal? Pode Então diga Diga a sua música Esqueci o nome Agora Mas é aquela Que acho que todo mundo Conhece Ando devagar Porque já tive Três Eu amo essa música Se você souber A história dela Não sei É incrível Eu aprendi História de três músicas Aqui nessa conversa Com vocês Eu contei História de duas E aprendi mais três É essa troca de ideias Que é Enriquecedor É uma coisa Que você vai trabalhar E aprender Mais um pouquinho A cada sessão É Quando eu trabalhava Na clínica mesmo Com as pessoas Com bipolaridade Tem uma música Que se chama Só os loucos sabem Que ela é uma unanimidade E eu não conhecia Eu não conhecia Mas todos eles adoram Só os loucos sabem E eu ouvi a música Desse dia Eu passei a conhecer Então É justamente aí Que entra na coisa Que Eu acho que eu estou me repetindo Mais uma vez Mas eu acho legal Fixar a ideia Você aprende Com ele A Deril Que é psicólogo Acho que ela vai entender Isso que eu estou dizendo A resposta do problema Quem sabe É o paciente Você só precisa fazer A pergunta certa A resposta É ele que vai encontrar A resposta dele Se você encontrar A resposta para ele Ele nunca vai deixar De ser seu paciente Ele tem que encontrar A resposta Você precisa fazer Só a pergunta certa Mas essa eu não sei A história dela não Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza Que muito pouco eu sei Nada a ser Conhecer as manhãs E as manhãs Sabor das massas Das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder subir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender o mar Ir tocando em frente Como um velho Conhadeiro Levando a boiada Vou contando os dias Pela longa estrada Pela longa estrada Estrada eu sou Conhecer as manhãs E as mães O sabor das massas É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo Um bom dia Todo mundo chora Um dia a gente O outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz Ser feliz Ser feliz Conhecer as manhãs E as mães O sabor das massas É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir No mundo de maga O que já tive Prece Leve-se O que já Chorei Obrigada Obrigada Leia Então assim Se não tiver Nenhuma questão a gente já pode estar encerrando o nosso evento queria agradecer muito a Luciana pela indicação agradecer muito você foi um grande presente que a gente recebeu hoje nós estamos vivendo em tempos muito difíceis de pandemia de muito sofrimento de muita tensão e esse realmente esse encontro de hoje foi um grande presente graças a sua participação eu tenho profunda admiração as pessoas que compartilham por saber que tem essa abertura essa disponibilidade para alegrar as pessoas que na verdade em resumo hoje realmente foi um dia uma manhã muito alegre e eu agradeço imensamente a você por tudo, por essa presença tão marcante e gostaria de falar para a Silvia que a gente vai ter o segundo momento que eu já passei o livro para vocês segundo momento da nossa reunião que é a parte técnica e de entorno e que a EAPSUS já fez uma correção nos certificados de vocês que eu preciso ficar em tanto em relação aos cargos horários tá? e aí a gente encerra vou deixar o Ney falar as palavras finais e a música final da alegria né Ney? e a gente fica aguardando o restante da turma no segundo momento para a supervisão essa primeira parte que a gente vai encerrar não sei se o Tiago quer falar alguma coisa também antes de o Ney falar palavras finais e a gente encerrar o evento só quero agradecer em nome da EAPSUS pela excelente oportunidade foi um presente estar aqui com vocês né a abordagem pela música realmente é muito poderosa eu acredito e a gente você trouxe muitos elementos né que mostram que a saúde vai muito além da dicotomia saúde-doença mas tem vários aspectos e a música é parte da nossa saúde então muito obrigado por essa manhã tão rica eu que agradeço a todos e vou tocar a Eder então vamos despedir deixar vocês com a parte chata tá bom? Bora gente dançar tenha vontade de abrir as câmeras eu limparia os trilhos do metrô eu aceitaria a vida como ela é viajaria a prazo tomaria por gelar no inverno por você eu gostaria de beber por você eu ficaria rico um mês eu dormiria de medo pra virar do que? eu mudaria até o menor eu viveria em greve desejaria todo dia eu teria um mês por você por você por você conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que viver Eu aceitaria a vida como ela era Eu diria prazo de fé Com Maria, meu gelado, furo o velho Eu mudaria até quando eu viveria em greve Desejaria todo dia a mesma fé Por você Por você Um bom dia, gente, um bom trabalho, fiquem com Deus Muito bom, bom dia Muito bom, bom dia Obrigado, gente Valeu muito Valeu, eu que agradeço Tá bom? Obrigado 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 Obrigado